Põe essa ai Cacá Pitocinha ai Pitocinha é pt-parilho É tu? Pitocinha ai Dei que é piriguete né mano Dei que é um caçulinha né Pitocinha é pt-parilho O nome dele é pirilho não é Pitocinha O ratado do cadeirante ai Você deve saber se correr atrás Calma Pitocinha Calma Pitocinha Calma Pitocinha Minha irmã Teno Agora você vai botar a língua todinha A língua todinha pro lado de fora Eu tomei um recorde Replicha Passa do queixo Isso aqui eu quero botar a camisinha Rafa 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 Saiu 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 é o que que você quer? é que você pode tirar uma vai tirar uma fota, vai tirar uma fota vai tirar uma fota não foda uma fota é uma fota é o empresário maior de todos aí, pililinho tem que respeitar o homem da menor língua, a menor língua do Brasil é essa daí como é? irmã pelo medon, vai lá me botar na língua do gigante pro rapaz olha o homem aqui como é que tá a fera tem que respeitar, só gente ensina aí, olha chama, olha o homem a fera a churra da menor a risada, a risadinha olha a fera aí, olha meu deus do céu olha a minha galera é o rei do sal, né? chama, cuida, tamo junto a mim quebrar uma mesa aqui é bem fácil chama meu filho cadê, como é o desmantelar aí, hein? diga meu filho do jeito que eu se acordei hoje cremosinho pra mim quebrar uma mesa bem fácil, viu? ai tá certo minha filha eu vi eu vi eu vi eu vi Eu quero ver aqui no Provas, trabalho no Provas Então tá, beleza, vou te mandar o link, tá? Olha aqui, ó Rapaziadinha aqui, ó Rapaziadinha aqui, todo batendo o rango daquele jeitão, né? E aí, tá gostoso ou não tá? 100%? Tá bonita não Tá faltando alguma coisa pra vocês? Pra ele, só uma massagem, que ele tá com... Pra mim tá faltando mulher Tá com... Tá com dor nas costas, hein? Tá uma massagidinha, hein? Tá faltando o quê? Bota a mulher, né? Bota a mulher, que eu já levei fora aqui Peraí, meu irmão Ainda bem, também, pra mim não tá nas mulheres, ó Pra mim não tá aqui, não é lá, tá? Eu queria, tá aqui, ó Eita, ó Eita, ó, menina E esse, rapaziadinho, ó Todos os personagens da casa aqui tem comida 24 horas aqui, ó Tem que respeitar as cozinheiras aqui O tempo todo Cozinhando pra gente aqui, ó Daquele jeito E quero agradecer também em especial A meu parceiro aqui, que entrou com tudo no nosso projeto O supermercado Cometa Uma das maiores redes de supermercado aqui do estado do Ceará Aqui de Fortaleza Obrigado de verdade pelo carinho Não deixou forte, rapaziada Olha como é que tá o armário da gente Graças a Deus Muita fatura aí, ó Tem que respeitar As caixas aqui, ó Rapaziadinho toda Bem alimentada Não é não, meu brother? Tem que respeitar Aqui a gente Quer só fazer resenha com o pessoal E deixa o pessoal Acho que ela não Aqui a gente alimenta Deixa o pessoal forte Pra poder criar os conteúdos pra vocês, né? Aqui é daquele jeito Tem que respeitar a Cremor House Tô muito feliz Por esse projeto tá dando certo E cuida que amanhã tem gincana Vai ser um negócio forte Não vou botar No refrão Não fiz erro de citar Tô uma pão de whisky Pro modo Pinte e burra Vou encrubar Com churis Na hora Pinte e burra Eu pus cabelo dela Vai pinte e foi raivado Eu disse pinte e foi raivado Pinte e foi raivado Pinte e foi raivado Pinte e foi raivado Eu disse pinte e foi raivado 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 Agora é a tradução, né? Rapazinha, vocês entenderam alguma coisa, irmão? Alô, rapaziada. Um, dois, três, um. Um, dois, três, um.